Salve, salve, rapaziadinha do Grau, como que vocês estão? Começando mais um videozinho aqui no canal, certo? Videozinho de hoje pra quem acompanhou o vídeo passado, sabe que esse daqui é a continuação. Vamos acabar de deixar a Rosana aí no detalhe pra ela voltar pras pistas enquanto a bike branca não fica pronta da sua reforma, certo, rapaziada? E também, mano, eu separei muita coisa ali pra vocês que eu vou tá gravando vários videozinhos todos em sequência pra tá saindo essa semana aí pra vocês. Muita coisa bacana pra gente poder tá colocando nessa motoquinha aqui atrás de mim, fi. Pra bichona, ó, ficar pelo do carneiro, gravar muita coisa legal pra vocês. Demorou, rapaziada? Repito, enquanto a bike branca não tá pronta, porque depois que a bike branca voltar, esquece, né? Vai dar andamento aí no projeto da biquinha roxa, certo? A Rochelle vai voltar daquele jeito, pai, vai travar o YouTube original, moleque. Naquele padrão que vocês conhecem, tá ligado, rapaziada? Só deu pra lá, o bagulho chegou até a arrepiar, mano. Tô com uma saudade dessa bicicleta que vocês não fazem ideia. Então, rapaziada, no mais, o videozinho de hoje vai ser esse, tá ligado, mano? Vamos tá dando a continuação. Não vou explicar muito aqui no começo do vídeo, não, porque quem quiser saber, vai lá, volta no vídeo anterior aí e dá uma assistida que vocês vão entender o que tá pegando por aqui. Fechou, rapaziada? Então, já vem acompanhando o videozinho antes de começar, já conhece o procedimento. Deixa o like aqui embaixo pra tá fortalecendo nós naquele pique. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e já vem acompanhando que os conteúdos de hoje tá monstro, moleque. Esquece. Aí, rapaziada, já deu uma separada aqui do que a gente vai usar no videozinho de hoje. Tá ligado, mano? Pra quem acompanha o vídeo passado, separei esses quatro kitzinhos aqui pra tá podendo colocar na bike, essas aqui são as pecinhas do kit que tá nela atualmente que eu tirei, tá ligado? Vou tá tirando os outros, né? Tirei só essas três, vou tirar os outros. E eu vou tá colocando, rapaziada, essas quatro pecinhas aqui pra mim tirar uma foto e deixar pra vocês fazerem a votação aí de qual que vocês preferem pra tá colocando na bike, certo, rapaziada? E antes que vocês perguntem aí nos comentários, isso daqui são duas coisinhas aí que vai tá saindo aí no canal pros próximos vídeos, tá ligado? Deixar vocês um pouquinho curiosos, não vou dar nenhuma palhinha do que que é. Pra quem quiser saber, vai ter que acompanhar os próximos vídeos do canal. Demorou, rapaziada? Então, mano, sem muita enrolação, já vou descer ela ali do suporte, posicionar ela ali embaixo e vou tá começando a retirar as pecinhas que estão nelas, que está nela, colocar essas pecinhas aqui, fechou, mano? Pra gente poder tá vendo aí qual que combina mais e vocês poder tá botando aí nos comentários qual que vocês preferem. Demorou, rapaziada? E aí, rapaziada, ó, já tá removido as pecinhas aí que estavam aqui na baiquinha, certo, rapaziada? Vocês podem ver aqui, ó, reparar, o carro dela tá limpinho. Agora eu vou tá pegando aí a primeira cor, certo? Tá pegando aí a primeira cor, começando a colocar aqui na bike e depois mostrar pra vocês aí no resultado final pra vocês poderem dar botão qual das quatro gols que vocês preferem aí pra deixar aqui na baiquinha, tá ligado, rapaziada? Então, já, vamos no timelapse. Aí, rapaziada. Primeiro joguinho de cores aí instalado aqui na baiquinha, certo, mano? Olha aí, ó, bagulho que luxo que ficou na bike, mano. Ficou muito bonito. Corzinha preta, rosa e branco, preta, rosa e branco. E lembrando, rapaziada, que isso aqui dá pra você fazer inúmeras combinações de cores. Começar aqui, ó, rosa, preto e branco, ou se não, branco, preto e rosa. Rapaziada, tem inúmeras possibilidades. Então, com um joguinho de organizador de cabo desse daqui, você pode estar fazendo aí muitas cores, muitas combinações, muitas coisas não, né? Muitas combinações com essas cores, certo, rapaziada? Então, esse daqui é o primeiro, certo? Agora, vamos remover ele e vamos começar a instalar o próximo aí. E assim, sucessivamente pra vocês. Demorou, rapaziada? Então, já me acompanha. Música E assim, sucessivamente pra vocês. Acabei de instalar as coisas na bike, certo, rapaziada? Finalizando com essa última combinação aqui. E eu vou estar deixando pra vocês aí a foto de cada uma delas, como que ficou na baiquinha, certo? Pra vocês estar decidindo aí nos comentários, rapaziada. Demorou? Tá tudo aqui as pecinhas, ó. Ainda acabou sobrando umas pecinhas aqui, ó. Uma rosa e duas pretinhas da combinação. Essa daqui foi a última. E, ó, rapaziada, particularmente o que eu mais gostei, mano, foi essa daqui, ó. Do rosa mais escurinho, preto e branco. Particularmente aí foi a que eu coloquei e mais me agradou. Essa daqui e essa outra aqui também foi a que eu achei mais louca aí na baiquinha. Mas vou deixar pra vocês estarem decidindo aí nos comentários aí embaixo. Demorou, rapaziada? Tenho mais uma vez aqui no suporte. E eu acho que agora sim posso estar finalizando o videozinho com vocês, tá ligado? Mano, deixei. Essa daqui que foi a cor que eu mais gostei por enquanto. Até o videozinho sair, até vocês votarem aí nos comentários. Qual que vocês preferem que eu deixo na bike. Quando eu vou dar um peãozinho domingo agora, eu não queria ir sem nenhum. Então, coloquei esse daqui por enquanto, certo? Vou estar deixando na bike esse mesmo. Vai dando um peãozão com ela. Demorou, rapaziada? E quero que vocês deixem aí nos comentários pra mim. Pra mim saber qual que eu posso estar deixando na bike motorizada. E pra você que quer garantir o seu, não perca tempo. Só acessar o link do nosso site na Shopee aí na descrição. Temos várias e várias cores lá pra vocês, tá ligado, rapaziada? Tudo disponível. Vamos estar liberando o link de tudo aí. Tá postando lá no Instagram pra vocês. E as cores vão estar todas disponíveis lá no nosso site da Shopee, mano. Então, no mais, o videozinho de hoje foi esse, certo, mano? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, você já sabe o que fazer, né, mano? Já deixa o likezão pra gente aqui embaixo. Fechou? Tá fortalecendo daquele jeito. Se inscreve no canal aí pra não tá perdendo os próximos vídeos. Demorou, rapaziada? E agora eu já vou começar a gravar os videozinhos naquelas duas caixas que eu mostrei aqui pra vocês. Fechou, rapaziada? Então, no mais, é isso. Eu vou indo nessa. E até o próximo vídeo, hein, fio. Esquece! E aí E aí E aí Tchau, tchau.